Estamos de volta e agora com a presença dos nossos comentaristas, o médico-sanitarista Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e o empresário Emerson Capaz. E o ano que começa em poucas horas é de eleições presidenciais, mas a corrida ao Palácio do Planalto começou há meses. O presidente Jair Bolsonaro enfrenta uma das maiores rejeições, assim como o principal adversário dele, o ex-presidente Lula. Por isso, o cenário de 2022 ainda é de incertezas. Em poucas horas, Jair Bolsonaro entra no último ano como presidente da República, pelo menos desse mandato. E essa é a única certeza possível no momento. Apesar de dizer que está cansado do CARB, Bolsonaro passou 2021 em ritmo de campanha. O ato final foi a criação de um programa de transferência de renda que levasse a marca do governo dele. O Auxílio Brasil entrou em vigor para tentar resgatar a popularidade do presidente e, de quebra, tirar de cena um legado da gestão do PT, o Bolsa Família. Os protagonistas da polarização de 2018 dão a tônica das eleições do ano que vem. Geralmente, reeleição é um referendo sobre o presidente, sobre a gestão do atual presidente. Só que a gente tem uma combinação única, né? Primeiro, de um lado, um presidente que tem uma aprovação baixa, de 25%, e do outro lado você tem uma figura amplamente conhecida, que é a figura do ex-presidente Lula. Portanto, a grande decisão que o brasileiro vai encarar na ONU em 2022 é se quer o Lula de volta ou não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E esses eleitores já se manifestam nessas mesmas pesquisas. Eu acredito que nós estamos hoje diante de duas possibilidades com maior grau de chance de ocorrência. Ou uma eleição no formato triangular ou uma eleição no formato quadrangular. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, vem tentando medir a popularidade e apareceu em terceiro lugar nas pesquisas. Ele passou o Ciro Gomes, candidato do PDT, que subiu o tom contra os adversários. O governador de São Paulo, João Dória, depois de vencer as prévias conturbadas do PSDB, adota caminho oposto e se mostra aberto a dialogar. E ainda aparece como opção o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Uma terceira via competitiva necessita que haja poucos candidatos. Quanto mais candidatos nesse campo, menos competitiva será essa alternativa a Lula e Bolsonaro. O candidato competitivo será aquele que tiver uma rejeição menor. Antigamente, com 40% de rejeição, o candidato já estava entre a linha amarela e a linha vermelha, em situação muito difícil para poder vir a ser vitor de uso. Agora não. É normal que candidatos em diversos países, repito, ultrapassem até a linha dos 50% de rejeição e ainda assim se mostrem competitivos. Com o tabuleiro político praticamente montado, o ano começa com a movimentação das peças. Para convencer o eleitor, os candidatos vão precisar mostrar soluções. Se na última eleição o combate à corrupção dominou o debate, agora a bola da vez é a economia. Tudo que está relacionado à questão do desemprego, custo de vida, preços altos, inflação. E também aparece a questão da pobreza e miséria, que não aparecia nos cinco principais problemas do país desde 2002. Os problemas, eles estão ali, são problemas que perduram aí durante várias eleições, mudam a força de cada um desses problemas, mas eles permanecem. Olá, senhor.